ele demonstrou muita consciência com relação ao fato de o time não estar ainda mostrando aquilo que se espera, e eu tenho falado sempre sobre isso, gente, é importante entender esse é um processo isso significa o que é um time em construção qual é o prazo, se fosse uma obra imagine que isso fosse uma obra que o Paulo Souza fosse um engenheiro e ele estivesse comandando uma obra e que entregasse a obra um prédio, uma casa, em determinado momento quando ele tem que entregar essa casa? agora no estadual? não, mais adiante quando que ele tem que terminar o acabamento de repente ele até apresenta a casa em condições de moradia lá no meio do ano sei lá, maio, junho e talvez em agosto setembro, outubro o time pode estar com um acabamento perfeito para ser competitivo, porque é quando as competições vão ser definidas então é pouco a pouco, eu acho que a gente perde muito tempo tentando cobrar progressos muito rápidos quando a temporada está ainda no começo eu sempre tenho dito no ano passado o São Paulo foi muito bem no Campeonato Paulista levantou o troféu depois despencou atingiu o seu ápice cedo demais foi super elogiado e depois? foi bom para o São Paulo? não, não foi ganhou o Campeonato Paulista mas depois o resto da temporada foi um lixo ainda brigou para não cair o Grêmio ganhou o Gaúcho e depois despencou foi rebaixada a segunda divisão então, calma né gente calma, eu acho que as coisas caminham de uma maneira que tem que ser entendida porque não significa que comprovadamente isso vai dar certo de repente vai dar tudo errado o Flamengo pode não evoluir o Flamengo pode não jogar bem o Flamengo pode não render não sabemos o que vai acontecer mas não adianta render hoje, agora nesse momento é uma construção é pouco a pouco e o Flamengo se classificou o Flamengo está na final o Flamengo está cumprindo o seu papel dentro da competição que o disputa o Flamengo ele vai acる